Fala galera, aqui é o Bucky e sendei mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí do episódio 28 de Super Dragon Ball Heroes. É isso mesmo, tem aí a data de lançamento e a sinopse aí completa de tudo que vai acontecer nesse episódio 28 de Super Dragon Ball Heroes. Para vocês entenderem melhor, fica até o final do vídeo, vai deixando aí galera seu likezão e se inscrevendo no canal do Bucky, nessa Tropa Nerd você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. E eu peço aí o compartilhamento, a inscrição, ativa o sininho também e os seus comentários, beleza galera? No próximo vídeo eu vou estar mandando um salve aí para vocês, que vou estar colocando o seu nome aí nos comentários, eu vou estar mandando um salve para vocês, beleza? Então deixa aí seus nomes nos comentários, beleza? E a meta de likes aí para esse vídeo galera é de 100 likes, então aí conto com likezão aí de Kamehameha de todos vocês, beleza? Falado tudo isso, bora começar. Após o épico começo do confronto de Goku e Vegeta contra Fu, o anime aí de Super Dragon Ball Heroes promete grandes acontecimentos para a continuação dessa luta. E recentemente aí galera, tivemos a confirmação de quando será seu próximo episódio. O título, Batalha Feroz na Fenda do Tempo, Vegeta vs Super Fu. Aí agora galera, a sinopse. Os patrulheiros do tempo finalmente descobrem um verdadeiro propósito de Toa. Enquanto isso, Goku e Vegeta se fundiram para conter a aura negra de Kamba, que luta contra Fu. Fu se transforma em Super Fu para retalhar Vegeta, mas quando os golpes colidem, uma luz ofuscante de repente emana da árvore do universo. Caso galera, vocês não estejam lembrando, no episódio anterior, Fu utilizou o poder da corrupção aí de Kamba para conter Goku e Vegeta. Os transformando em Super Saiyajin aí, persegue. Uma forma que faz o Super Saiyajin perder o controle do próprio corpo e atacar qualquer um que estiver por perto. Felizmente, Goku e Vegeta conseguiram se fundir em Vegeta e criaram uma barreira para impedir a influência dessa aura. Galera, o episódio 28 está programado aí para acontecer dia 29 de outubro. Esse episódio aí que será épico galera, é épico. Eu aconselho a vocês não perderem esse episódio. E se vocês não querem perder esse episódio, se inscreva aí no canal. Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.